A Copa Sesc de Futsal já chegou no seu 12º dia de competição e continua atraindo muitos amantes da modalidade para prestigiar as partidas que estão acontecendo no Ginásio de Esportes do Sesc Açudo e Velho. Muitas equipes escritas, equipes de outras cidades aqui vizinhas, como São José da Mata, Esperança, Lagoa Seca. Mas o principal mesmo é a participação dos comerciários e seus dependentes. A escolinha é feita para isso, para os comerciários terem seu lazer, seu dia de lazer e principalmente para os alunos do Sesc que fazem aqui a escolinha que são os dependentes dos comerciários. Esta é a 28ª edição, que atraiu um grande número de participantes. São quase mil atletas em diversas categorias. Nós tivemos um recorde esse ano, uma questão de 90 equipes, entidades escritas e uma média de 900 alunos inscritos em todo o campeonato. Então, assim, é um público muito bom e o Sesc só tem a agradecer o chamado que houve e a comunidade e seus comerciários vieram participar dessa campeonata. Por isso mesmo, essa é considerada uma das competições mais importantes no calendário do futsal campinense. E para quem quiser prestigiar, ainda dá tempo de dar uma olhadinha. Afinal, a Copa segue até o mês que vem e vai premiar os melhores do campeonato. Premiamos o melhor goleiro, o artilheiro, os técnicos, a equipe mais disciplinada e a competição iniciou dia 2 de outubro e irá até o dia 16 de novembro. Obrigado.